O que vocês querem ver? Zague! Ae! A música é muito louca, é a lição da PagMem, pode rock! E os ué que tá na armadilha, a gente tá no PagMis, a mensalidade das putaria! A gente salva seu chamado, intrigado, patroverde, sempre sabe do aliado O universo que confia se atira no chão, achando que a gente ainda não vai ter uma ilusão E nos lábios, os caras querem chegar, altera a voz, eu macho logo essas coisas, chamamos que eu macho, muito loco! País da putaria, é o Brasil? Se liga só que eu não sou putaria, hoje eu sou fuzio Se liga só o parceiro, você tá louco, eu não sou pederasta, eu sou ideologia É bola no seu fogo, toma! Você é pipoco, toma é pipoco Olha só, parceiro, você é do abissolém Abissalém, talvez que não tenha galera Quem é melhor é o Salém É diferente, mas quem depende dessa prova Não importa quem vence, sim, porém Pra cá derrota, não você, quem eu Todo mundo se aprende, não adianta responder A derrota não contém É, olha só, pra mim vai se fuder Quem tá com a derrota, a gente nasce pra perder Então se chama, porque essa aqui é minha cidade A gente nasce pra perder, porque não tem oportunidade Oportunidade, realmente é fantasia A oportunidade não se faz, o que eu já disse Se cria, enquanto a gente acha que os filhos É pintador, mas em verdade A gente cria a palavra do criador É, olha só, você é estado de viagem Falsificado nessa porra, é só o salto do personagem Se liga só parceiro, porque o novo adoro pra casa Eu quero você, cara Vai ajudando o mano, passa essa rede Que depende do computador e a tela na parede A gente arregaça sombo, é foda nessa rede E os black foi que o jogo quebra essa corda parede Vendo o computador e passa nessa pista Eu sou o XP, você não passa no endogista Toma aí, parceiro, você é todo pujado Você bateu de frente comigo e saiu do... Não Não Parando pra batalha Por norma de quem começou Quem gostou das máquinas do Ab Consolê 바�ando e mão pra cima, Florevia Quem gostou das máquinas do Sarlene Bando e mão pra cima Claro como o meu sorriso, o Salem é um a zero, cola pra cá, Dog Black e JP. Não, aqui ó. Salem terminou, Dog Black começa, certo? Pode chutar o beat DJ Frank, liga mais. Eita, caralho, eita, desdama. Eita, caralho, eita, caralho, eita, caralho, eita, caralho. Eita, caralho, eita, caralho. Eita, caralho, eita, caralho, eita, caralho. Não, aqui ó, foi. Tem Mediônia, generoso, aberta, caralho, eita, caralho. Mano, eu vou matar e vou calar a sua boca Sabe por que, mano, agora é desse jeito Eu vim pra ti, pra manter o meu respeito Cala a boca, mano, que rima velha Tu vem aqui pra mandar essa merda Vai tá suave, vai morrer muito louco Se não é toque e fleque, eu pegue aqui no choco Agora vem da de sorte Mano, é beque no corpo e você é headshot Sabe por que tu tá, mano, agora vem no party Mano, o MSG escutou que eu mato no fim É um JP só mandando nesse hit Não é HS e aqui é heavy freak O bagulho é louco Você tá ligado que eu vou, de um ataque é só pichoto Só que agora pode falar Perdoa um foggy black na parte do exameção Sabe por que, putão, vou ser vestido contra mim E você não saiu campeão Ai, você tá ligado em cerveja Ele é um toque e fleque, eu acho que é Correira, não, é Correira Mas na liga do lag, você é uma mega feia Barulho pra uma praia Correira, quem começou, quem gostou das imas do Doug Black Barulho e mão pra cima Quem diferentemente acha que o JP ganhou esse round Barulho e mão pra cima Terceiro 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 Olha o DJ Você é louco, se vocês vão fazer uma festa Eu sei lá, chama o Frank Pra tocar pra vocês A melhor coisa que vocês fazem Bota o tapete branco Aê, 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 ó E o Jesus da morena E o meu mundo é louco, é fico de basquete A verdadeira é o que tu não aguenta com a net Se liga só parceiro, porque você tá ficando louco Que esse povo chá que louco é cheio de novo Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco Você não vai fazer sexta na minha quadra Porque essa aqui é a minha pegada, minha levada Mas, você tá ligado, uma mulher louca, você liga aqui A liga não é chá que não é fico, tá ligado Que a liga não é fico, tá ligado, que você não é fico É, olha só vagabundo, sou pesado Com o chá que onde chega eu quebro tudo É isso mesmo, se liga só, vacilão Chega aí, você vai marcar na sua cara, vai ligar A verdade, ó, salé, vai tomar no cu Você não tem quebrando tudo, hoje é que eu sou tabu Um bagulho é louco, pode que acabar Esse verso vem e começa a te machar Oh, tabuleiro de oija, meu Deus do céu Eu te usei pra falar com a minha vozinha É porque você só é o último disso Você é feito de papel, onde eu pego lá, visito as urinhas Após esteus, meu Deus do baixo ganhou, acabou por você Porque se liga, né, que não é tabuleiro Só visão, eu sou o rei, isso é pião É, não é tabuleiro, tá ligado, parceiro Não me clama, porque você sabe perder pra mim de novo Você é firme de terro a chorar pra sua mama Obrigado Obrigado.